Ela viu quando o bonde passou Como é que tô esse moleque a pouco Tá de nave do ano rasgando o asfalto Tá o fluxo, olha só o trilho do cordão Não tem gente escrito padrão O moleque suposto que é o Mizuno Na taça Xandão, é os menino que foga Os garoto tá na moda O patinho se derrete, as nove anchoa A piranha adora Assim que vai, assim que é a fã Mineiro e mulher, quem não quer gastar vontade Tem um sonato, uma solta fé Assim que vai, assim que é a fã Dinheiro e mulher, quem não quer gastar vontade Tem um sonato, uma solta fé E quando o menor passar Presta atenção no traje Rola estrela, costa e mostra Ouça o nome a Edgar Escuta o ronco da nave Mas não vai se esquecer Que a humildade prevalece O essencial é tirar o lazer Assim que vai, assim que é a fã Dinheiro e mulher, quem não quer gastar vontade Tem um sonato, uma solta fé Assim que vai, assim que é a fã Dinheiro e mulher, quem não quer gastar vontade Ter um sonato, uma solta fé Ela viu quando o bonde passou Como é que esse moleque é todo Produções e mixagem DJ Will Mixer E assim que vai, assim que vai, assim que vai